Esse carinha com nós é assim, em busca dos gigantes Mais um dia amanhã o sol já tá rachando Vou agitar minhas trais, os homens tão filmando É da Band, é da Globo, Record ou do SBT Quando a vara envergar você vai conferir no VT Só não vale mentir no peso do cascudo Em busca dos gigantes, Kleber vem com tudo Vai colocar no tapete? Pesqueiro Kobayashi ó, chique demais Um pouquinho, palminho A brincadeira é garantida Peixinho aí pros seus 8, 9 quilos aí Isso aí, show galera Show É peixe na linha dos gigantes É peixe? É peixe? É peixe? É peixe? E quem saiu? É peixe Entra de chat? É zeis exécte To still quiser Não vai Może se heraจ ou me deixa Os dois eimaos aqui Levantes, foi sem Obrigado. E aí galera, olha o fonezinho aqui que é bom. Mais um peixinho legal aí do gigantes aí. Mais uma vez agradecer aí Boias Barão, parceiraço nosso aí, os arremessos. Boias Barão. É peixe! Hoje tá fácil aqui no Kobayashi. Facinho, facinho. E o que que tá acontecendo aí Alex? É patinga, nego. É patinga, nego. Patinga bonita, pô. A vara que tá com defeito Alex. Será? Fui na loja e comprei, mas ela veio com defeito. Você comprou vara com defeito Alex? Tem rolação e olha a minha né? Você falou, olhei e sumiu. Na loja eu comprei a vara com defeito Alex, olha lá. O que foi? O que foi? O que foi? Fez um balulho. Fez um balulho. Fez um balulho. A peixe da velhucha. Esse peixe daqui é bravo demais, velho. E aí, Lex Pra quem que vai esse peixe aí? Esse aqui vai pro meu filho, pro Lorenzo, né? Show de bola Esse aqui é pra você, ó EVA de movimento? Esse aqui tá no aio, como nosso amigo diz, né? Você não escapa mais Tá no aio Que bom, mano Tá no aio Tem que representar o nome daí Ih, pique Vou falar uma coisa pra você, pega a balança aí Esse aqui tem uns 17 Olha isso Chegou no 18, ó 18 quilos 18 quilos de desconto pra sarguá Show de bola Lindo 17 quilos Olha, solta ele, Alex E o Joel? Mais uma patinha Mais uma patinha É, mas naquele dia não tava só na patinha não, né? Ah, mas antes do almoço nós já tava pegando Uma passada rápida na câmera dos gigantes Show, Alex Parabéns, moleque Olha lá, Tobayashi, Boias Barão Ó, um peixinho lá, parceiro Tobayashi, Boias Barão Já era, né, mano? Ação Dia inteiro Novidade Ó, traz uma salsicha aí Deixa eu usar aqui, ó Bonito também Vê se não escapa mais Se não escapa mais Tá no aio E aí, nego mole Tá bom de açúcar? Tá pesado É Mais um peixinho Nossa, ele tá doendo Segura aí, nego mole Tem que tacar no peito, né? Largou Tem que tacar no peito Ó, parça Ó Ó o galinho da criança Dezessete quilinho Pura emoção Ó Show Pesqueiro Cobayashi Show de bola Bocão Uuuuh Vamos soltar a criança na moral aqui Parabéns, parceiro Valeu, é nóis Mais um tamba Show de bola Top, Clebão Vamos junto O que tem pra dizer hoje aqui do pesqueiro, parça? Hoje tá devagar, né? Vamos tá aí Dublei quantos foi hoje? Ah, já perdi as pontas Perdeu, né? De triple E peixe na linha Tem aqui? Filma a vara aqui, Alex Se tá com problema, ó Aí Veio com defeito? Veio Passou na loja de pesca e veio com defeito? Veio torta Olha, vou te falar Fala aí, Clédis Esse aqui é um dos piores pesqueiros que tem Não vem, não Deixa que a gente vem Quanto menos a gente tiver Agora a minha foi Calma, Clédis Que a sua boia foi? Então vai, eu vou filmar Vai, a sua fisgada Vai Voltou Voltou? Então volta pra cá de novo, vai Fica de olho Hoje tá assim o tempo todo, cara Hoje tá assim o tempo todo É, peixe na linha do gigante o tempo todo, mano Amarelo bonito, hein Com emoção ou sem emoção? Não, não tem emoção não, né, parça Peixe tem que mostrar pra galera aí Se for com emoção a gente faz Que curte o gigante, né Que só curte o gigante Aí tem que ver o peixinho, né Ih, a minha boia foi de novo É, não esquenta a cabeça não Enrola aí pra mim Tem peixe na linha Tem, pô Vai vendo, olha lá Olha só o Elvis Olha Tá com defeito aí, Elvis? Tá foda, mano Tá Tá Oi, Alex Tá no aio Não escapa mais não É Já tava de boa os dois, velho Já tá solto Então vamos debaixar mais Deixa eu pegar Aí, Alex Ó Que lindão Esquerdo cobayashi aqui, ó Com as boias barão Ó que show Brancão Briguento demais, hein Toma a linha com força Tá bom Certo? Vamos soltar ele, Alex Vamos lá O bichão lá pra água Logarzinho, ó Matinho, ó Doído o dia hoje, hein, parça Não tô me aguentando Se você fosse direito e esquerdo Eu ia te passar pra você O pulso não tá aguentando mais, mano Agora, Alex O pulso não tá aguentando mais Mas por quê? Qual o motivo? Por causa disso, ó Deixa eu ver? Pera aí Daqui a pouco ele corre de novo Tô aguentando mais não, parça Cê tá suando, mano Dá até suar dor, mano Cê é louco E aí, Clédio? Toma a linha, né? Só alegria, né, parça? Tem um pechinho pequenininho aí na linha aí Mas quantos desse aí, mais ou menos, hoje? Perdeu as contas, né? Dá nem pra fazer contagem O negócio tá meio estranho hoje Não sei o que aconteceu hoje não, viu, parça Hoje ele tá tipo frenético Olha lá o cara, olha lá Vai visgar, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É triplê É triplê, olha lá Alex, cê sabe o que acontece aqui? Esse fisquete Então Soltei lá Esse pesqueiro aqui é fenomenal Pega peixe de 10, 12 quilos aí, ó Eu já sei lá Tchau Pega peixe de 10 anos Tchau Você já viu aqui, ó O que é isso? O que aconteceu Clédio? Como que é a mãozinha Clédio? Vou agitar minhas traias, os homens tão filmando É da Band, é da Globo, é coro do SBT Quando a vara envergar você vai conferir no VT Só não vale mentir no peso do cascudo Em busca dos gigantes, Kleber vem com tudo O que aconteceu Clédio?